Simples Coloca o pedal, irmão Segue As irmãs arrumam bem o vento sobre a cabeça Simples 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 Amém. 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 Olha para a minha mão. Olha aqui, ó. Desce. Faz de conta que nós saímos de Botelho, subimos os muros, visitamos toda a Irmandade da região, estamos em direção de Itália. Amém. Mas o sol tem que ser pequeno, simponismo de graça, eu estou ouvindo vocês. É isso. Respira. Pede para Deus fazer uma obra, uma criança em vocês. Para todos a sua vida, vamos a entrar para os animais, dinaguaios. A verdadeira, vai acompanhar a minha voz. A minha voz, vocês não podem cobrir eu. César, vem virar. Você não vai conseguir terminar. E os irmãos glorificam assim, faz a obra assim. O salão. O salão. Amém. Irmãos, olhem a segunda estrofa. É nesse tamanho do chão. Mas irmãos, só cantam. Amém. É muito bonito. É muito bonito. Amanhã você vai me dar. Sim, senhor. Obrigado. Você não vai me dar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL